Meus amigos, antes de mais nada, estou muito honrado e feliz com a presença de todos vocês aqui, por um motivo, por outro estão aqui, de qualquer maneira, para mim é uma honra e uma felicidade muito grande reunir pessoas como vocês num ambiente tão pequeno, mas de qualquer maneira, quero dizer a vocês o seguinte, não tenho palavras para agradecer a presença de vocês e o reconhecimento que têm meus filhos, principalmente, e aqueles que convivem com a nossa técnica, de saberem o jiu-jitsu que nós sabemos, que além de ser a arte marcial mais eficiente do mundo, comprovadamente, é uma arte que nos tranquiliza e aumenta a nossa confiança, sem criar em nós um poder de ineficiência, de violência, de segurança exagerada. É uma segurança que nos traz bem e só pode beneficiar todo mundo. Agradeço a vocês todos a presença e muito honrado em ter vocês aqui. que Deus os abençoe e os tenham e que cheguem a minha idade com mais facilidade que eu cheguei. Aconselho a terem cuidado com o que come, que os males entram pela boca. Se tomarem cuidado com isso, vão chegar a minha idade e até talvez passar por ele. Estou com 95 anos e não tenho do que me queixar. Muito obrigado pela presença de vocês e estou aqui à disposição de vocês para o que desejamos.